Júlio Moraes, René Coach, a Corrida Inteligente. Fala, Corredores de Plantão, tudo bem? Mais uma vez, estamos na Academia de Ox, falando aí sobre o quê? 10 dicas sobre corrida na esteira, como melhorar a sua corrida na esteira. Solta a vinheta! Então, a segunda dica é o seguinte, galera. Quando você está correndo na esteira, você não pode segurar aqui no corrimão, na lateral, ou no sensor da sua frequência cardíaca. Por quê, Julião? Porque se por acaso você está acostumado a correr aqui na lateral da esteira, ou aqui à frente da esteira, e você vai fazer uma corrida no parque, uma corrida na rua, você vai perder performance. Porque esse gesto aqui é algo que é muito familiar para você. E aí você vai simplesmente, quando for correr num ambiente externo, você vai perder esse gesto. Então, o que é interessante? Toda vez que você for fazer uma corrida na esteira, sempre aqui, ó. Cotovelos na porção, aproximadamente, perdão, 90 graus, cresce e olha longe. E sempre aqui, o deslocamento do seu braço, ele vai para frente e vai para trás. Movimento de pêndulo. Nunca cruzando a frente ao corpo. Você cruza a frente ao corpo, você gira o tronco, assim você perde energia. Beleza? Então, essa foi a segunda dica. Até o terceiro vídeo. Valeu, galera. Se inscreva no canal, hein? Não fica marcando o teu canal. Guridão e Július. Música 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 Amém.